A firme ou pé companheiro, nós vamos ter um trabalho Pra cantar moda pesada, é desse jeito que eu saio Já desde o primeiro verso, nós vamos descer o maio No lugar que nós dois canta, se tiver campeão espanta Nós toma conta do suai As moda boa que eu tenho, dá pra encher um balaio Se eu ler o ar mais parela, mas é nela que eu não caio Meu dedo corre no arame, do jeito que corre um raio Vou por cima e não me afundo, meu nome corre no mundo No pagode é que eu me espalho Andam derrubando a praça, é violeiros que são retalho A turma de trapaceiro, nesse verso é que eu chacoalho Se eu ler o balanço no rádio, cai gente que nem orvai Por aí tem violeiro que já foi no macumbeiro Pra me derrubar do caio Meus versos são planejados, não sou igual papagaio Eu faço moda bem feita, só canto depois que saio No Brasil só tem seis reis, cada tem muito atalho Eu sou o rei da viola, outro tá jogando bola E quatro tá no baralho